Professor José Fernandes e Fernandes, é um gosto enorme tê-lo aqui nos podcasts da Universidade Europeia para falar de um tema que tem percorrido a sua vida, quer no plano académico, profissional, enquanto investigador, que é, no fundo, a educação médica e a transformação que ela sofreu nos últimos 30, 40 anos. Gostava de ouvir sobre como viu o ponto de início, nomeadamente nos idos anos 70 e a transformação tão significativa que em Portugal e na Europa temos vindo a assistir. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado pelo seu convite. Gostei imenso de estar aqui. E, de facto, eu vivi esse período e vivi um período de transformação muito significativa da educação médica que acompanhou a transformação da medicina. Quando nós refletimos um pouco e voltamos atrás, de facto, a Odisseia da Medicina Científica, daquela medicina que trata os doentes, que é o maior benefício para a humanidade, como alguém chamou, de facto, começa com a Revolução Científica, no fim, no meados do século XIX e o pilar é Claude Bernard e a homeostasia do meio interno, que não era só do meio interno, também era a ligação já com o meio externo. Claude Bernard, de facto, percebia que o mecanismo de funcionamento das coisas era semelhante. E, a seguir, é a Revolução da Ciência que entra na medicina, da arte da medicina, entra a Revolução da Ciência na segunda metade do século XIX e primeiras décadas do século XX. E isso tem um impacto enorme. Muda completamente a aprendizagem da medicina. E a grande bica, no grande farol, é não só a França, como depois a Alemanha e a Áustria, os países de língua germânica, com as clínicas universitárias. É na altura em que chegamos à medicina clínica, do base científica. Exatamente. E onde a evidência se sobrepõe. A evidência vem surgir depois. Exatamente, estamos no princípio. E, de facto, é muito interessante, que é esta que confere à Europa uma situação de predomínio. E, em 1912, os norte-americanos realizam que estão atrasados. E é produzido aquele célebre relatório Flexner, que é a introdução da ciência no ensino médico. E, curioso, professor Adalberto, quando nós olhamos, a geração de 1911, em Portugal, faz isso perfeitamente. Que é a introdução da ciência nos currículos médicos. E essa é a primeira grande transformação. Portanto, educação para a ciência. Educação com a ciência. Foi a medicina, de facto, o domínio do conhecimento, que mais cedo chegou à ciência. Exatamente. Depois, a seguir, tem a grande revolução que vem na evolução da medicina da biologia molecular. Que é o conhecimento dos mecanismos mais íntimos da doença. E também, depois, a descoberta do DNA e da genética. E isso vai potenciar duas grandes revoluções. Uma que começa, realmente, na década de 50, que é a revolução da biologia molecular. E, depois, a genómica, que culmina no programa do genoma humano e na escodificação do genoma humano. E isto tem um impacto muito grande. Quando nós começamos a pensar que todas as doenças podem ter uma causa genética. Lembro-me-se que uma vez me convidou para falar sobre... Está tudo nos géneros. Nem tudo está nos géneros, mas é muito importante. E isso leva... É o que corresponde à medicina de precisão. Nós julgamos que a medicina pode ser exatamente precisa. E, finalmente, o último passo. Que é o passo da introdução da tecnologia, da moderna tecnologia de informação. Que é a convergência da medicina com as biotecnologias. Não apenas os chamados devices, mas também os instrumentos de prática médica e cirúrgica. Exato, que são muito significativos. Muda completamente. E que tem impacto. Muda não só a nossa prática. Mas temos um impacto no ensino. Nós temos que ensinar preparando para isso. Sabe que a maior parte das pessoas tem essa ideia, não sei se partilha comigo, da população em geral. Não tem a ideia desta dimensão. E, sobretudo, não tem a ideia que o médico de hoje pouco tem a ver com o médico de há 40 anos. Naquilo que é as condições de trabalho e a exigência e o apego necessário ao conhecimento. É interessante porque o médico... Há coisas que não pode perder que vinha da dimensão da arte. Que, no fundo, é a dimensão da humanidade na medicina. A voz hipocrática. Exatamente. É a dimensão da humanidade, da empatia, do conhecimento, da compreensão, da compaixão. E a arte se sobrepõe aos fundamentos da própria ciência. Exatamente. Mas não pode perder isso. E esse é um desafio muito importante. Muitas vezes eu ouvi-o falar sobre isso e até li coisas escritas por si. Consigo, aliás, ir com o João Lobo Antunes. Sobre o receio que esta dimensão hipercientífica e hipertecnológica pudesse ter no impacto humano da relação entre o médico e o doente. É verdade. A máquina não pode interpor-se entre o doente e o médico. Mas a relação médico-doente, que configurou o paradigma da medicina liberal da década de 20, 30, 40 e 50, mudou também. Porque hoje esta relação... É mais tecnológica. Não. E envolve mais outras pessoas. O médico não está sozinho. O médico é o descodificador da linguagem da doença e como o doente percebe a doença. É o agente de ligação. É o agente de ligação. E, portanto, mas tem que utilizar-se de outros profissionais. Hoje a medicina não vive só de um médico. Não há um médico só que resolve os problemas. Aliás, hoje o médico precisa mais da equipa do que precisava há 50 ou 60 anos atrás. Se chama Medicine Patient Center, centrada no doente, tem hoje outra dimensão centrada nos interesses das populações. Não podemos esquecer isso. Science Based, Team Science and Team Based, baseada na equipa. Portanto, esta relação médico-doente tende a esbater-se. Mas tornou-se mais difícil, no campo da medicina translacional ou da medicina translação, a passagem da bancada do laboratório para a cama do doente. E este é talvez o desafio maior para as novas gerações. Exatamente. E estas novas gerações, e este é um desafio que põe-se para a educação médica, têm não só que ser educadas para a ciência e pela ciência, pela defesa dos valores, da ética, da compaixão, da empatia, da relação médico-doente, da capacidade de liderar, porque o médico tem a ter essa capacidade de liderar as equipas de saúde, compete-lhe fazer isso. Lidera-se pelo conhecimento e pela maior responsabilidade. Lidera-se pela responsabilidade. Lidera-se pela responsabilidade. E, nesse sentido, é fundamental que o médico aproveite e tire todo o partido da tecnologia. É um estudo muito interessante. Também foi muito engraçado, uma vez, convidaram-me no Porto para falar sobre se ainda haverá médicos. Sobre o impacto, no futuro, se haverá lugar para médicos. Por causa da tecnologia poder resolver e interagir com os doentes. E hoje, como é que se chama aquela coisa chata? A inteligência artificial. Mas esta coisa que fala... Os 7GPT. Exatamente. Eu nunca consigo fixar isso. E o que é facto é que nós, o que se demonstrou é que os médicos que sabem utilizar a inteligência artificial atinjam mais rapidamente decisões certas e a maior porcentagem das pessoas. Essa matéria, eu confesso-me mais otimista, porque acho que se diminuiu profundamente a assimetria de informação. Aliás, lembro-me do professor João Lobantunes uma vez me dizer que o que o impressionava mais na clínica era quando os doentes, depois de o ouvir, confirmavam o que ele tinha dito pelo Google. E diziam, o professor tem razão, porque no Google diz exatamente isso. Mas a diminuição da assimetria de informação torna muito mais exigente o exercício da profissão e, consequentemente, o nível de educação e de ensino. Mas há um aspecto que é muito interessante. Uma vez tive uma doente que tinha uma doença neurológica complicada. Põe-me um dossiê em cima da mesa e diz-me, eu da minha doença sei mais que você. Eu dizia, muito bem. Então porquê que veio cá, numa lúcia de perna? Disse eu sei mais que você. De modo que vamos nos entender. Mas este pacto é um pacto. É um pacto. Que se estabelece e que é novo. Não é um pacto baseado numa confiança, eu diria, à crítica, mas numa confiança negociada. É numa confiança com que o médico se tem de conquistar do doente. Porque a confiança é o pilar fundamental. É muito importante. Acarreta mais responsabilidade para o médico, mas também transforma a medicina no nível de prática e de ciência. E a educação médica, a de Alberto se me permite, a educação médica tem que ser também a educação do jovem estudante de medicina para a responsabilidade. Porque a profissão médica é uma profissão muito importante. E para a dimensão, digamos, multicultural. Exato. E para a diversidade cultural. Como dizia o professor Abel Salazar, um médico só de medicina, que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. A educação hoje também é a educação que tem que ser pela cultura. Porque a cultura mudou a nossa percepção do mundo. E como tal temos que saber transmitir essa percepção e essa visão. E a cultura é fundamental. O que é preciso é que o médico saiba interagir com o doente, saiba utilizar o resto da informação, tudo aquilo que as novas tecnologias de informação dispõem, tudo o que a inovação científica oferece à medicina. Mas tem que fazer uma incorporação disso inteligente. Não pode ser a crítica. A medicina continua a ser uma profissão liderante no mundo do conhecimento, no mundo da transformação e do desenvolvimento humano. É verdade. A medicina, podendo dizer, é talvez, se me permite, é mais... Se eu digo isto como deve ser, é mais científica das artes, a mais humana das ciências e a mais artística das ciências. Se eu estivesse 19 anos e 18 anos e estivesse a entrar no ensino médico como aluno, as suas expectativas mudaram ou mudariam muito em relação às expectativas que teve quando começou a sua formação? Não, eu acho que hoje as condições de trabalho são muito diferentes. São muito diferentes. E o jovem tem que ser preparado para agir e saber agir com essas mudanças e mais, e ser um agente de transformação positiva dessas mudanças. Portanto, quer dizer que hoje, realmente deram-nos muito pouca informação de como era a organização da medicina. Hoje é fundamental o jovem estudante de medicina saber como se organiza o cuidado médico e saber que não está sozinho, tem que estar integrado em equipa, tem que saber funcionar em equipa e, sobretudo, tem que assumir uma liderança responsável sobre esse environment em que está integrado. É fundamental saber transmitir ao estudante de medicina quais são os parâmetros em que vai agir. como é que vai agir, como é que se vai integrar na sociedade e como é que a sua profissão vai ser útil na sociedade. Agora, a medicina tem um fator, eu quero fugir um bocadinho desta designação, que foi uma designação do professor Sítio Santos há muitos anos, como profissão romântica. Não é profissão romântica no sentido de romantismo barato, é uma profissão romântica no sentido de exigência pessoal, de exigência profissional e depois da compensação que vem daquilo que se fez bem feito. Porque a medicina tem a obrigação de fazer bem, fazer bem o bem, tem que fazer o bem, mas tem que o fazer bem. Essa é a grande responsabilidade do médico. E nesse sentido, acho que competem às universidades, competem às escolas médicas, preparar os estudantes para isso. É uma profissão muito exigente. E uma das mensagens que passou para mim, e que tem que continuar, que é, isto é uma aprendizagem para a vida inteira. A medicina não está compartimentada na pré-graduação. A educação médica continua-se pela pós-graduação, pela vida continua. É verdade. E deixo-me dizer-lhe uma coisa, é o chamado de lifelong learning, em que nós temos que prestar contas, temos que saber prestar contas da atividade que fazemos. Portanto, somos responsáveis perante a sociedade e perante o nosso duente. Uma viagem longa, com pouco tempo e espaço para pausas e de grande exigência. Pessoas, Zé Fernandes e Fernandes, um gosto de estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.